E o Zaza agora troca passes, ele é um cara que estuda muito como é que tá a zaga pra conseguir, enfim, agressivar e entrar na área. Eu tô inventando os verbos que eu nem sei se existe, velho. É muito difícil na round. Agredi, agredi, agredi. O Neymar de pra esquerda! Gol do Praia Clube! O Zaza é embaçado, esse gol foi de quem sabe, mano. Foi ali, estudou, estudou, dominou com o Neymar de perna esquerda, ó, tudo! No ângulo, meu Deus do céu, Fred! Gostei demais! Realmente, realmente é uma jogada característica já do Zaza, né? Ele dá a bola ali na referência, ele ajeita pra perna esquerda, né? Fazendo a proteção do Trivô ali e sempre dá esse canudo no alto, forte, seco. No ângulo, 1x0 pro Brasil, Joãozinho, um belo gol. Embora a Holanda, né, eu tava falando, né, foi esse gol, foi justamente pra quebrar o comentarismo. Eu falei que a Holanda tava melhor, o Brasil foi lá e fez o gol. Quase, quase, vem a Holanda, ó. Ó o bebê! Pode ser o último lance do jogo, pela ponta direita, tira a zaga do Brasil. Dois minutos de acréscimo, jogo tenso, o goleiro foi pra área. É a final do LNF Games, olha o escanteio! Ah, velho! Ficou com o Anjo, o goleirão conseguiu pegar a bola! E agora o Zaza, logicamente, vai fazer aquela acera, chutou pra frente. Esses dois minutos de acréscimo aí, tá chegando! Ok, ok, ok vai chegar, tá chegando! É o Santos, vai fazer o segundo! Goal! Goal! Campeão! Campeão! Comemora! Tá louco, tá igual a um, pô! Tá louco! Dois, cara, o Crayaclubo! Vai jogar o que eu tô ficando na bola, né? Olha ele aqui, campeão, campeão, já tá ficando bravão, campeão! Não, foge! Vai aprender a jogar, vai, cara! Final, é final! É final! Final? O bagulho é que eu tô entretenido, quer ficar tocando na bola, tá na Unique League, pô! Tchau!